O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, IFSUL de Minas, anuncia a abertura de um novo concurso público, com o objetivo de preencher oito vagas para o cargo de professor do ensino básico técnico e tecnológico. A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para o dia 17 de novembro de 2024, prova de desempenho didático e prova de títulos.